E aí galerinha, beleza? Tudo jóia? Hoje eu vou estar passando o groove da música do Eli Soares, tá bom? Eu peguei duas partes da música lá, que é a parte que tipo assim, que tem os groovezinhos mais marcantes, tá? Que é o começo e tem uma outra partezinha aqui no meio também, beleza? Então vamos lá no começo então, vou fazer uma vez e passo a nota aqui pra vocês, tá lá? Então vamos lá, começa no Lá, 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 Sol, Sol Vou ligadinho aqui no Sol E no Sol Lento então, ó Quem quiser fazer assim Um slide Ou pode fazer Agora outra parte Mi Sol Sostenido Lá Aí você volta de novo Lá Sostenido Sol Mi Sol Lá Dó Sol Ré Beleza? Então vamos lá de novo Mi Sol Sostenido Lá Lá Sostenido Sol Mi Sol Lá Dó Lá Ré Dá o slap Ré Mi Fá sustenido Fá sustenido Mi Ré Passando lento Dá a impressão que não é Entendeu? Essa é a primeira parte Essa é a primeira parte Depois tem aquela parte Que é do meu deus Meu deus Agora Agora Fá 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 Mi Fá 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 Mi Mi Ré Dó Sol Fá Mi Dó Ré Entendeu? Beleza galera Então essas são As duas partezinhas Mais complicadinhas, beleza? Qualquer dúvida, é só chamar É nóis, tamo junto, Deus abençoe Valeu, tchau, fui!